Sebastião Fias e José Cardoso, em cada improviso meu, tem um recado de amor. Podido! Pra quem gosta de cestilha, ouça a minha trajetória Vou colocar a minha história dentro da minha cartilha Sem fugir da minha trilha, um verso de um cantador E o retrato do autor no livro que escreveu E em cada repente meu, tem um recado de amor. Cada repente que eu faço, não tem rimas que me domem Mas tem fracassos de um homem que suportou um abraço De uma mulher em fracasso, desejando a última dor E as frases cheirando a flor da carta que ninguém leu Em todo repente meu, tem um recado de amor Se ela me fez feliz e daqui tá morando fora Vou fazer lembrar agora este poema que fiz Se quiser ser minha atriz, eu serei o seu ator Pra dizer pra minha flor que seu homem não morreu E em cada improviso meu, tem um recado de amor Cada improviso que vem da minha doce e o cachala Tem impressões de viola do dedo, não sei de quem Tenho o amor de alguém procurando o encantador E os olhos de um caçador procurando o que perdeu Em cada improviso meu, tem um recado de amor Faço uma canção tão bela pra resolver meu, meu problema Faço uma canção tão bela pra resolver meu problema Meu recado é um poema e boto na sua janela Pra poder dizer a ela, quero sentir seu calor E no lugar de genitor, vejo o filho que nasceu E em cada improviso meu, tem um recado de amor Aonde eu vou pra cantar, no braço do instrumento Tem os sussurros do vento, nas roseiras e do pomar Tem os balanços do mar, a onda com seu sabor E o céu furtando de cor, depois que o dia morreu Em cada improviso meu, tem um recado de amor Se na luta eu me entrego, quando canto eu me concentro Que o ódio não entra dentro do coração que carrego Faço um poema e entrego, o vento é meu portador Levando pra onde for, pra o povo que nunca leu E em cada improviso meu, tem um recado de amor Nos versos do meu programa, tem também uma miragem Daquela última viagem que eu fiz com a minha dama As travessas de uma cama, os versos de um cantador E os pelos de um cobertor, cobrindo um corpo que é meu Em cada improviso meu, tem um recado de amor Se muita gente não grava este repente que digo Tenho a sombra do abrigo da casa que ela morava O canto que ela pisava com rádio e televisor Quintura no cobertor, onde o corpo adormeceu E em cada improviso meu, tem um recado de amor Em cada verso sonhando dentro da minha matéria Talvez que tenha a piléria de uma mulher judiando Mas sei que existe cantando Nelson, meu último cantor Gardel, meu compositor, que o último tango escreveu Em cada improviso meu, tem um recado de amor Se o bilhete não foi lido desta canção que escrevi Mas quero dizer aqui que jamais foi esquecido Meu coração foi doído, mas consolei sua dor Deus é meu compositor, fez o repente e me deu E em cada improviso meu, tem um recado de amor Os aplausos pra Sebastião Dias e José Cardoso Numa brilhante apresentação Violência na cidade tem sido uma consequência Que até a pedofilia já ganhou mais preferência Nem a igreja católica se livrou da violência Por causa da violência me deixa preocupado Tá na calçada não pode, se tá em casa é trancado Se tá na cama é com medo, se sai na rua é roubado A cidade é exemplar do cúmulo do desordeiro E se fé o campeão no nordeste brasileiro E quem quiser ver violência vá no Rio de Janeiro Menino sem paradeiro, sem conforto e sem escola Não ganha um beijo dos pais, mas vive cheirando cola E depois utiliza o dedo no gatilho da pistola O sítio já foi escola da família campesina Que veio morar na metrópolis e mudou sua rotina Toda noite na cidade acontece uma chacina Foi, foi, foi uma menina cedo começa a beber E devido à precisão na rua vai se vender É melhor matar a fome do que ser virgem morrer Eu já cansei de saber que quem deixou seu lugar Tá fazendo onde vivia, tá aqui sem trabalhar Pra filha ser prostituta e o filho aprender matar Não dá mais para ficar sozinho na residência Só os programas pesados são quem tem mais audiência E a TV outra culpada da força da violência Cidade tem violência muito mais que no sertão Que a política mal contada do governo da nação Tem feito muitos anjinhos ser cruel sem precisão Se o Papa diz um sermão não tem quem queira lhe ouvir No Jornal Nacional o povo já quer dormir Mas uma cidade alerta não falta pra lhe assistir Eu tô cansado de ouvir no Jornal depois que vem Às oito e meia da noite por causa não sei de quem Governo que causa fome faz violência também Criança é pra viver bem e não é pra usar punhal Mas reside numa ponte e quando dorme é num jornal Começa com traficância e depois vira marginal Cidade foi um local de paz pra sociedade Nos tempos do nosso pai em outra localidade Mas hoje em dia tem sido mãe da criminalidade Violência na cidade já ultrapassou a medida Quem tem carro é assaltado, grana tem que ser escondida E quem comprar uma moto nova está arriscando a vida A cidade foi querida naquela época passada Mas devido à violência hoje está modificada E se vê nas pontas da rua a menor sendo estrupada Vou fazer uma parada e deixar outra divisão Nunca mais vou ler jornal, vou quebrar a televisão Juntar os troços na mala e voltar para o meu sertão Toda hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Vamos aplaudir os poetas, Zé Cardoso e Sebastião Dias Se na vida também eu me aperto Carregando a saudade cruciante A saudade pra mim é todo instante Eu pelejo também não me liberto A velhice pra mim chegando perto Mas tem gente que briga e que revida Eu aperto pra virgem concebida De joelhos no chão faço uma prece Toda hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Quanto riso eu encontro na aurora Quando o dia me enche de alegria Quanto pranto, soluço e agonia Eu encontro meu Deus naquela hora No momento que o dia vai embora Minha alma tropeça com balida E só o rosto da lua entristecida Que chorando e meu sonho permanece Toda hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Trabalhando também fui bem disposto Mas já vi que a vida se defina Reparando no dia da tardinha Quando é hora que o sol já está posto Uma ruga aparece no meu rosto No lugar que não tinha outra nascida Minha carne também fica doída A saudade redobra, a mágoa cresce Toda hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida É o dia, o meu acontecimento Quando eu quero lembrar do meu passado A aurora me deixa retratado No período feliz do casamento Já a tarde me traz um sentimento Que eu procuro deixar a dor escondida E o meu peito esconde uma ferida Que o amor de atrevido já conhece Toda hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Se o processo da vida é coisa lenta Mas eu vou nesta minha caminada Minha vista também já tá cansada Que eu lotei que ela já tá pardacenta Minha carne por dentro se arrebenta Minha lágrima também já foi vertida Não consigo curar minha ferida Eu não sei o que é, mas Deus conhece E toda hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Eu não posso assistir o fim do dia Porque sendo poeta cantador Eu me lembro o final de um grande amor De alguém que viveu na companhia Porque vem já o som da Eva Maria E é hora pra minha estristicida Quando Nossa Senhora Aparecida No altar do seu templo faz a prece E toda hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Está longa esta mina caminada É por isso que eu já tô indisposto Sinto o pranto rolando no meu rosto Minha perna também já tá cansada Lembra a carta da mina namorada Que eu guardei e até hoje nunca foi lida Minha história depois é resumida Se eu contar para o mundo Alguém conhece toda hora Que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Hoje o mesmo sol desapareceu E eu fiquei com uma ave sem teninho Que o sol carregou um pedacinho De um jardim tão bonito que foi meu O meu corpo também envelheceu Minha alma se acha entristecida Eu lembrei a infância colorida E isso é triste demais quando envelhece Cada hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Se lutando até hoje eu fui bem forte Mas já noto que agora eu escloreço Recordando as partidas do começo Que eu perdi e eu ganhei Foi muita sorte Já medito depois da mina morte O coxo e o caixão Eu não quero pra partida A mortalha eu não quero Ela era cumprida A velha eu não quero Ela entristece Cada hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Quando a hora do dia é terminada Que eu vejo o sol numa distância Vai embora um pedácio da infância Que por mim outro dia foi zelada Minha alma pra mim se torna em nada Eu não vejo fortuna adquirida O meu peito esconde uma ferida No meu olho uma lágrima Revidece Toda hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Todo homem é eterno sonhador Mas velhice é final do seu caminho Que começa a chegar logo um espinho No lugar que Jesus pôs uma flor No seu peito aparece alguma dor E esta dor jamais será resumida Acordando na hora da dormida E apertando quando o dia amanhece Cada hora que o sol desaparece Diminui mais um dia em minha vida Valeu, poeta José Cardoso e Sebastião Dias Belíssima apresentação Muito bonito